Solte o grito da garganta Nos quatro cantos do país Vem com a gente, com a educadora É um novo tempo pra sonhar Gosta você só acreditar De mãos dadas vamos juntos Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou A felicidade espera por você Faça uma atitude e você pode crer É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu sou Olhar pra frente é a solução Juntos somos mais fortes Bate coração É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu sou Vem, vem nessa onda você também A esperança que muda o mundo É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou Vem, vem você também Educadora Muito mais que rádio Educadora ZYK 531 Ondas médias 1020 kHz ZYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Na internet Educadora.am No Instagram No Twitter No Facebook Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Muito mais que rádio Educadora Agora no rádio Na internet Nas redes sociais E no celular Mais um campeão de audiência A hora do trabalhador Educadora Cinco e quatro A hora do trabalhador Com apoio medical A saúde da sua empresa Agora está garantida Para as emoções da Copa Conheça o plano empresarial Flex 3 da Medical Por R$ 97,15 mensais Possui toda a qualidade Que sua empresa precisa Ai, sem carência Para consultas e exames simples Promoção por tempo limitado Saiba mais em Medical.com.br Ligue 3446 4656 Medical Sua saúde no azul Pode confiar Está no ar A Hora do Trabalhador O programa diário Da USDL União Sindical Dos Trabalhadores De Limeira Seja bem-vindo Sejam todos Muito bem-vindos Ao programa A Hora do Trabalhador Desta quarta-feira Quarta-feira Hoje é dia 6 de junho E hoje é quarta-feira É dia Da alimentação Do sindicato Dos trabalhadores Nas indústrias Da alimentação De Limeira E região Aqui no programa A Hora do Trabalhador Nós estamos No aguardo Da diretoria Do sindicato Deu uma Pequena atrasada Para o início Desse programa Vamos falando Sobre alguns Assuntos Alguns recadinhos Enquanto eles não chegam E falando Com o nosso Segundo Entrevistado De hoje O nosso convidado De hoje Que é o Cláudio Vieira Ele que é diretor De esportes Do CITSECOM Sindicato dos Trabalhadores Nas indústrias Da construção Civil Cerâmica Imobiliário De Limeira E região E ele vem Com um recado Importante Para a categoria Categoria Chacoalhada Entidade Chacoalhada Pela reforma Trabalhista Vão falar um pouco Sobre isso O Brasil Está sendo motivo De piada E vai ser Investigado Pela organização Internacional Do trabalho O Brasil Vai ser acusado De praticar Dumping Social Sabe o que é isso? Escravizar os seus Trabalhadores Para vender Mais barato Para os outros Vagabundo E safado Esse país É um país De vagabundo E de safado Será? Não Só o nosso Presidente Que é vagabundo E safado Mas nós vamos Vamos falar sobre isso Cláudio Também E vamos falar Sobre As inscrições Para o 21º Interfábricas Que começam Um pouquinho Atrasadas Também E principalmente Por conta Desse furacão Que passou Aí Né Cláudio Entre os sindicatos Brasileiros Era uma competição Super legal Movimentava Muita gente Todo ano De toda a região Limeira Corderópolis Iracemápolis Rio Claro Santa Gertrudes E Mojimirim Trabalhadores De toda essa região Das indústrias Cerâmicas Construção civil Imóveis Vinham para Limeira Participar Participar Dessa grande competição Essa grande Confraternização Da categoria Ficou ameaçada Ficou ameaçada Essa competição O 21º Interfábricas Mas Vai rolar Gente Vai rolar E as inscrições Começam Pelo que eu estou vendo Aqui Em junho Cláudio Muito boa tarde É isso aí Boa tarde André Boa tarde Ouvintes da Rádio Educadora Em especial Os trabalhadores Do sindicato Da Constituição Civil É bem isso aí mesmo Né André Infelizmente A reforma trabalhista Causou aí Esse estradariaço Aí Nas finanças De todos os sindicatos Né E o nosso Cidsecom Graças a Deus Conseguiu sobreviver Estamos de pé ainda Né Não vamos arredar o pé Vamos seguir trabalhando Firme e forte Como foi a história Do Cidsecom Né E esse atraso Ele se deve realmente Por essa questão mesmo Né A gente Inicialmente Abríamos os jogos Sempre em meados De fevereiro Março Né E tivemos que retardar Até agora Os dias de hoje Então como você disse Aí a primeira competição Já está marcada Aí semana passada Né Começamos a divulgar O cartaz Sim Se não chegou ainda Na sua empresa aí Pode entrar em contato Comigo lá no clube de campo Mas a nossa equipe Já está panfletando Aí as empresas E teremos já No próximo sábado Né Dia 16 A modalidade Truco Abrindo os jogos Desse ano Então novamente Quero deixar Os meus convites Aí a todos os trabalhadores Aí simpatizantes Do esporte Que anualmente Né Sempre estão aí Competindo com nós Os jogos não acabou Muito pelo contrário Acho que É mais um motivo Pra gente Se fortalecer Mais ainda E Nesse ano Não vai ser diferente Né A gente está com a programação Aí muito bacana Interessante Para os trabalhadores A gente se aperta Mas continua Atendendo o trabalhador Recebendo pedrada Recebendo às vezes Um Um comentário mal feito Mas Continuamos Com o O trabalho Dos sindicatos Deixa eu passar uma Informação Importantíssima Importantíssima O salário mínimo O salário mínimo A previsão Do salário mínimo O governo Reduz a previsão Do salário mínimo De Mil E dois Reais Para Novecentos E noventa e oito Reais Nossa senhora Isso mudou Toda a minha vida Todo o meu Planejamento Para o ano E toda a minha visão A minha visão A visão que eu tenho Do Michel Temer Nossa Acabou assim A alta conta Que eu tinha dele Meu Deus do céu Então salário mínimo Um aumento De salário mínimo Que é Como sempre Irrisório Acompanhar Basicamente A inflação Do período A exemplo Tem as várias faces Da moeda O salário mínimo Que é a base Da economia Dos mais carentes Ele flutua Dessa forma Sempre O mínimo Possível E já estava ruim Ficou pior Não muito pior Mas Só para relatar isso Que o salário mínimo Desse ano Acaba sendo Projetado Em novecentos E noventa e oito reais Só para Ilustrar O que a gente Estava falando Hoje Eu não sei se o Temer Foi junto Mas o ministro Do trabalho Elton Iomura Ele foi na OIT Lá na Suíça OIT Organização Internacional Do Trabalho Regulamenta As Relações Trabalhistas De todo O planeta E O Brasil No Se eu não me engano No final Recentemente Tem até a data Aqui Eu vou fazer questão O Brasil Ele foi Ele seria Investigado Por conta Da reforma Trabalhista Em especial Alguns aspectos Como a questão Do negociado Sobre o legislado A OIT Está preocupada Com isso Com a possibilidade De uma negociação Violar alguns Direitos E também Com maior Intensidade Sobre alguns Pontos Da reforma Trabalhista Jogar Conversa A negociação Por patrão Com o seu Empregado Tirar o sindicato Da jogada A OIT Está muito Preocupada Com isso Vai investigar O Brasil O Brasil Pode ser Apontado Como um país Que pratica O dumping Social O dumping Trabalhista Vai para uma lista Suja E E aí Afeta as nossas Relações Comerciais Como é que você vai Negociar Com 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 Outro país Que escraviza Os seus Trabalhadores Certamente É uma Negociação Você que respeita Os direitos Dos trabalhadores Sai prejudicado Então o Brasil Por conta Da reforma Trabalhista Pode ser Prejudicado No comércio Mundial Notícia de hoje É que o Elton Iomura Está em Genebra Na Suíça Sede da OIT Participando Do comitê De normas Da OIT Ele foi vaiado Pelos técnicos Da OIT Ele foi vaiado E saiu de lá Falando grosso Que os sindicatos Vão ter que se adaptar E o trabalhador Também Mas é o Brasil Sendo humilhado Mais um pouquinho Como se não bastasse Hoje Na verdade O evento Foi ontem E permanece Hoje Vai até Sexta-feira Ele foi vaiado Hoje Enfim E assim Nós vamos Chegou aqui O José Moreira Ele que é diretor Do sindicato Dos trabalhadores Nas indústrias Da alimentação De Limeira E região José Moreira Vai falar um pouco Com a gente também Sobre as negociações Da categoria Que estão rolando Atualizar a gente Falar um pouco Sobre uma A gente foi questionado Hoje Pela reportagem Do jornal Tribuna de Limeira Tribuna de Limeira Sobre como Os trabalhadores Vão ser tratados Pelas empresas No caso Da Copa Do Mundo Qual que é o posicionamento Cláudio Você que é diretor De esportes O posicionamento Das empresas No caso Dos jogos Da Copa Do Mundo O que a USTL Acha sobre isso Muito boa tarde José Moreira Boa tarde André Boa tarde A todos os ouvintes Da Rádio Educadora É sempre um prazer Estar Participando aqui Do programa Hora do Trabalhador Beleza Vamos começar Então a conversa Com o Cláudio A respeito Do 21º Interfábricas Atenção você que é Trabalhador De Limeira De Corderópolis Iracemápolis Santa Gertrudes Rio Claro E Mojimirim As inscrições Começaram Para o primeiro A primeira modalidade Dos jogos Interfábricas São Cerca de Olha as modalidades Deixa eu citá-las Vai Truco Bilhar Futebol Society Atletismo 100 Mil E 3 mil metros Dominó Dama Voleibol de areia Masculino E feminino Cabo de guerra Xadrez E tênis de mesa Vocês já conhecem Esses jogos Eles estiveram ameaçados Pela reforma trabalhista Mas vão rolar O CITSECOM Não deixou você Na mão E aí As inscrições Para o truco Que são os primeiros A primeira modalidade Que acontece Não neste sábado Dia 9 No outro Dia 16 As inscrições Estão abertas Né Cláudio? Exato E vão até O dia 15 Que é sexta-feira Não essa A outra Como é que faz As inscrições Cláudio? Bom As inscrições Esse ano A gente precisa Ficar um pouco Mais atento Porque Como você já citou Várias vezes Sobre a reforma Trabalhista Hoje um trabalhador Simplesmente Que seja da categoria Não quer dizer Que ele é sócio Contribuinte Então Especificamente Falando sobre As inscrições Precisa sim Ser da categoria Mas também Precisa ser associado Ter a carteirinha E aí Você tem Algumas formas Para estar se inscrevendo Pode se dirigir Pessoalmente Lá no clube de campo Me procurar Pelo Cláudio Vieira Você pode estar Indo até a sede Pode estar indo Até umas da subsede Você que não é de Limeira Né E temos subsede Rio Claro Cordeirópolis Mão de Mirim É Santa Gertrudes Né E você pode estar Retirando a sua ficha De inscrição Ou preenchendo lá Mesmo No mesmo local E entregando ali Para que você Chegue às minhas mãos Ou você pode também Estar entrando em contato Me passa seu e-mail Em caminho A ficha de inscrição Né E você vai estar Aí apto Para estar participando Aí dos jogos Aí deste ano É Uma ressalva aqui André Que eu quero Deixar Bem colocado Nós estamos aí Com a Duas modalidades Que vão anteceder O futebol Que são modalidades De É a modalidade Mais impacto Né Embora essas duas Sejam as outras Né Que também Traz bastante Competidores O truco Iniciando Então Três etapas Né Nós vamos ter A primeira delas Vai ocorrer No próximo sábado Não nesse No outro No dia 16 Então você tem Até a sexta-feira Da semana que vem Para estar se inscrevendo E depois Ocorrerá Mais duas etapas Ainda A segunda etapa De truco Será no dia Vinte e oito De julho E a terceira etapa Será no dia Vinte e nove De setembro A terceira e última etapa E todas essas Outras duas etapas A data limite De inscrição É um dia antes Da competição Assim como As demais modalidades Né Sempre um dia Antes da competição A gente ainda Aceita as inscrições Exceção apenas Do futebol Né Então o futebol Precisamos estar Um pouquinho atento Aí Porque Embora comece No dia Trinta De junho As inscrições Vão até Dia vinte e um Né Pode ver Que são nove dias Antes Por quê? Nesses nove dias Eu preciso Fazer uma reunião De sorteio E logo após O sorteio Dos grupos Né Ter uns dias Para poder fazer A tabela toda Da fase De classificação A Aparentemente Não teremos Assim Grandes mudanças Na fórmula Do campeonato Tá Para quem acompanha As modalidades menores Aí Elas ocorrem Tudo em um dia Só E normalmente Aos sábados Né E exceção Do truco Que estamos Realizando Três etapas Já para O futebol As competições Elas ocorrem De terça A sexta Sempre com os horários Nobres Das dezenove E vinte horas E algumas exceções As dezoito E vinte e uma horas E aos sábados As dezesseis e dezessete Como horários principais E às vezes Às dezoito Ou às quinze horas Também poderemos Ter jogos No sábado Segunda-feira O clube é fechado Não há competição E no domingo Eu evito Colocar competições Porque é um dia Mais familiar E também Se tratando de futebol O pessoal Que participa De amador Fica mais à vontade Para estar jogando O futebol de campo Também Outra Outra coisa Legal Aqui também Que nós vamos ter Aqui para esse ano Aqui É que O campeonato Ele Embora comece Agora no meio do ano Nós vamos ter Uma oportunidade De estar estendendo Até o final do ano Coisa que não ocorria Anteriormente Os jogos Ele iniciava Em meados de fevereiro Mas quando a gente Chegava praticamente Ali em setembro Já não tinha mais Competições ocorrendo Então vai ser Uma coisa interessante Esse ano Nós vamos estar chegando Aí já no verão E vão ter muitas competições Rolando ainda Então chama atenção De todos os trabalhadores Aí para vir participar E me procurar Lá no clube de campo Que todos os esclarecimentos Serão dados a vocês Eu estou vendo Que os jogos Acontecem mesmo No período da Copa Mas assim Não pega muito A Copa Por exemplo O truco é É no dia É antes da Copa Basicamente quer dizer Já vai estar rolando a Copa Mas O Brasil estreia dia 17 Dia 17 É Não sei que algum Algum atleta Queira ver mais seleções Outras Assim Mas não tem como Porque Já está atrasado Por conta da reforma Trabalhista Entendeu André Atrasar mais ainda A gente Para elaborar Esse calendário Aqui André Ele é muito delicado Porque a gente Precisa ter atenção Com diversas datas Que ocorrem Durante esse período Basicamente Os feriados Que é de praxe Tem que estar Atento com eles Eu evito Colocar competições Em datas De feriado Prolongado Mas em relação A seleção brasileira A Copa do Mundo É Não sei se você Está lembrado André Mas os jogos Mais tarde Que vai ocorrer É às 15 horas Né Então Por exemplo Para competições Durante a semana Né Que eu já disse Que o horário Mais cedo possível Seria às 18 horas Vamos estar longe De um horário De competição Depois também É Eu andei fazendo Assim Uma pesquisa Básica Entre o pessoal Acho que até Comentei isso No outro programa O pessoal Não está muito Sabe André Com esse negócio De querer se desligar Da vida Pela seleção Uma pasmaceira Né José Moreira O pessoal não está Nem pintando rua Olha André Eu fiquei surpreso Esses dias Eu vi uma rua Pintada Até me surpreendeu Minha esposa Até Foi aqui na região Do Garcia Ali por perto Foi um lugar Que nós passamos Ali Puxa Modenezo Ali Puxa Olha eu não vou me lembrar Agora Mas vou fazer questão De passar lá de novo Até tirar uma foto Vou te mandar Para o Whatsapp Porque realmente Me chamou a atenção E a gente não tem visto isso Não Eu sou de um tempo Que Está raro Pois é A gente fazia A gente fazia tanta coisa Em prova De assistir um jogo De seleção Me lembro Tantas coisas Que já Fizemos De festa Na casa Em seu freezer Pipoca E bandeira E tudo mais Mas fato Mas fato é André Que as pessoas Estão ligadas Mais na vida Pessoal E Assim O futebol Nunca Jamais Deixará De ser a paixão Nacional Como esporte Mas as pessoas Sabem que tem Outras coisas Mais importantes Para cuidar E participar Por exemplo No caso Que eu estou citando Aqui Vim para o sindicato E participar Dos jogos Muitos estão encarando Como o mais interessante Até mesmo Do que parar Para assistir Seleção Porque A gente sabe Que Muitas coisas Têm acontecido No nosso país E o esporte Acaba refletindo Isso também Um baixo astral Grande A gente pega Os maiores Dirigentes Do esporte Brasileiro Infelizmente Estão em cana Ou taca a corda No pescoço Ou taca a corda Bamba E as pessoas Estão observando Muito mais Isso De perto E Os jogos Não vai impedir Que ninguém Acompanhe A Copa do Mundo E viu Claudio Como é que está sendo A convocação Desse pessoal Vocês Vocês estão indo Com maior intensidade Obviamente Nas empresas Fazendo esse contato Com as empresas Que já participam E tal O que você está Encontrando Assim Está sendo difícil Avisar as empresas Que vai rolar A competição Então André Como eu citei Também A semana passada Que nós começamos A fazer esse trabalho De divulgação Nas empresas E logo de cara Já tivemos Um feriado Prolongado Que Não pudemos Estar 100% Na semana Fazendo Mas O retorno Tem sido Muito satisfatório Sim André Só que Hoje nós temos Uma ferramenta Muito importante Que é A internet Que é As redes sociais É o whatsapp Isso Possibilita Você fazer Uma divulgação Quase que Relâmpago Comparado A antigamente Que você teria Que estar lá Nos três turnos Na porta Da empresa Hoje Com o impresso Nós estamos Trabalhando com Um número Bem reduzido Porque O impresso Além de a gente Ter essa dificuldade Para estar entregando De mão em mão Para cada Trabalhador Da categoria Tem a questão Ecológica também André A gente sabe Que isso acaba Tudo parando No lixo Então até Nesse sentido A reforma Trabalhista Nos forçou A também Fazer um ajuste Então a gente Reduziu até A quantidade De impressos Uma quantidade Bem básica Mesmo Para estar Atendendo As empresas Mas a divulgação Mais forte Mesmo A gente tem Feito pelas Redes sociais E o pessoal Como se diz Esperamos um pouco E isso Acho que Refletiu Até positivamente Muitas pessoas Ficaram ociosas Acostumadas Sempre ter De repente Viram que não tinha E aí chamou A atenção Vamos lá Vamos ficar acordado Porque tem que ter Então olha só Fichas de inscrições E informações Na sede Do CITSECOM Que fica na rua Piauí Número 315 No clube de campo Rua Laurentina De Sampaio Sar 305 Chacra Antonieta Ou nas subsedes Em junho Vamos falar só Das inscrições De junho Tem o truco Que termina Inscrições Terminam agora Dia 15 O bilhar As inscrições Terminam no dia 22 de junho E o Futebol Society Cujas inscrições Terminam em 21 de junho Depois pra julho Lá tem truco Segunda etapa Atletismo 100 Mil E 300 metros Em agosto Dominó Damas Vôlei de areia Masculino e feminino Também em agosto Terceira etapa Do truco Em setembro Cabo de guerra Em outubro Xadrez Também em outubro E tênis de mesa Em novembro A gente vai falando Nos próximos programas Aqui Quando chegar mais próximo André Só deixar também Um lembrentinho Aqui pro pessoal As vezes tem pessoas Que entram em contato Comigo Ô Cláudio Como que eu faço Pra retirar Onde que é a subsede Tem telefone As vezes tem alguns Associados que esquecem Atrás da carteirinha Dos associados Cidsecom Tem o endereço E telefone De todas As subsedes Sede E do clube de campo Tá Então tá bem facinho Pra você poder Entrar em contato E Especificamente Falando do futebol É Vou pedir aí Pra que as pessoas Interessadas No futebol Society Fiquem bem atentos Com os nomes Que vão colocar Na ficha de inscrição Porque realmente Terá que ser 100% associados Com carteirinha Né Só vai Só tem acesso Ao clube de campo O associado Que tem a sua carteirinha Cidsecom Tá Então O futebol Que é a modalidade Que mais chama atenção Aí nos jogos Peço pra que os responsáveis De equipes aí Fiquem atentos As pessoas Que vão tá Compondo a equipe Beleza Deixa eu mandar um abraço Pra Senira Fátima Padilha Abraço pra Cida Massari Pro Ronaldo Pereira Boa tarde Boa tarde companheiros Boa tarde Ronaldo Olha Sandra Batista Boa tarde De Maringá Maringá Paraná Olha só a audiência do programa O Facebook O Facebook Permite Internet Mídia social Permite isso Olha o Agnaldo De Almeida José Moreira É a salvação O que quer dizer Não tô Não tô Eu não entendi direito Né Mas Agnaldo Um abraço pro Agnaldo De Almeida O nosso abraço pro Agnaldo Abraço pro João Messias Boa tarde Boa tarde João Messias Um abraço Pro Benedito Pereira E pra Juliana Santos Um companheiro aqui Que manda Boa tarde Um bom programa A todos Mas Está sem O nome dele Aqui Companheiro Ah é o Agnaldo É o Agnaldo Mandou um abraço Pelo Facebook E pelo Pelo Zap Também Antes de eu passar Pro Zé Moreira Deixa eu passar Passar as vagas Que o Pátio oferece Para amanhã Você que tá desempregado Tá na pendura Tá na Tá no corre Olha o Agnaldo Lembrando Sindicato da Alimentação De Araraquara Presente Fortíssima A indústria do Suco Né Em Araraquara Sindicato Dos Trabalhadores Na Alimentação De Araraquara Pronto Agora eu já sei Quem que é o Agnaldo Agnaldo Meu grande abraço Meu amigo O Agnaldo E o Lamparina Boa tarde André E os demais Componentes Da mesa Abraço A todos Lamparina Mandando abraço Também Olha só O Pátio Oferece Amanhã Quinta-feira Quinta-feira Um dia bom De procurar Serviço Oferece Oferece As vagas De Fiscal De Prevenção De Perdas É preciso Experiência E o Ensino Médio Completo O que vai fazer? Realizar o combate As perdas da loja Através de Ferramentas De Prevenção Olha que Interessante Quem já trabalhou com isso Grandes chances De contratação Motorista De Caminhão Truque Truque Com experiência E ensino fundamental Completo É necessário Ter disponibilidade Para viagens E CNH Categoria E Realizar entrega Com veículo Truque Na região de Limeira Campinas E Circuito Das Águas Um abraço Para o Matheus Calef É Tapsano De porteiro É preciso Experiência Ensino médio Completo E é necessário Ter experiência Em informática Matheus Calef Vem aqui Falar Do projeto Do vereador Anderson Pereira Que proíbe As portarias Eletrônicas Na cidade Olha só Mandando Muita gente Embora E o Pate Precisa De porteiro Um condomínio Consciente Consciente Da importância De um profissional Porteiro Que é contratar um E pra fechar Repositor De mercadorias É um trabalho Temporário Se você Quer Esta vaga Esteja no Pate Amanhã Até as 10 horas Da manhã Repositor De mercadorias É preciso Experiência E o ensino Fundamental Completo O Pate Fica no edifício Pate Office Anexo Ao shopping Pate De Limeira E esteja lá Munido Dos seus documentos Com foto E da sua Carteirinha De trabalho Eu tinha mais um Recado Jogos da Copa Vamos conversar Com Moreira Porque é um recado Opa Deixa eu mandar Um abraço Para ele O Dionísio Cazon Nosso parceiro Boa tarde André E a todos Deste programa Grande Dionísio Cazon Hoje não perguntou Do Dito Que milagre Não perguntou Do Dito Barbosa Mas beleza Um abraço Para o Dito Também Um abraço Para o Artur Bueno Júnior Está onde o Júnior Mesmo? Foi para Natal Foi para Natal Eu não estou bem Lembrado O evento O evento Eles vão fazer Obrigado Fórum Trabalhista Fórum Trabalhista Depois a gente Fala mais sobre isso Um abraço Para Selma Esgobim Um abraço Para Marta Rodrigues Dias E mais alguém Aqui quando Salve Não Beleza José Moreira Vamos falar Da categoria Da alimentação As categorias Estão realizando Reuniões Com o patronal Para definir A pauta Que categorias Estão nesse momento Negociando A gente tem suco Usinas E doces É isso? Tem mais alguma? É realmente suco Doces e conserva Usina, bebida Todas essas Essas empresas Estão A data base É maio E é aquilo Na verdade As pautas Já foram elaboradas E já estão lá Com os patronais Aliás Faz tempo Só que infelizmente Eu não sei o que Eles fazem Que faz Corpo moles Eu posso dizer assim E aí Já estamos aí Com Mai Tem Tem Empresa aí Que nós já tivemos Várias Já é a terceira rodada De reunião E aí Sempre Chega Na mesa Não tem proposta Eles Pelo contrário Me parece que Pouco Dá atenção Na pauta Que a categoria Profissional Envia para eles E eles fazem As pautas Na sua grande maioria Tirando Querendo tirar Tirar direitos Direitos Tirar cláusulas Que está lá Que já é Uma Uma conquista De vários anos Agora Para se adaptar A reforma Trabalhista A gente Vê Lá Uma lista De itens Que eles Estão Trazendo Como Contra Proposta Reduzir Entre São vários Vários pontos Inclusive Que estão de Redução Do percentual De hora extra Adicional noturno Enfim O que a gente Vê O que mais a gente Vê É É Da parte Do patrão Mesmo Diante De uma De uma De um INPC Que nós sabemos Que é É o bel prazer Do governo Né É Nós temos Como referência Uma inflação De 1.69 Né E diante disso Eles Eles ficam De 5 De 0 5 Sei lá De fraçãozinha De 0 Não sei o que Vem com a Primeira proposta Sempre começando Do De baixo Pra De baixo Pra cima Olha só Pra cima Como se fosse Estão em cima Né Pra chegar no INPC Que é 1.669 Aí As primeiras propostas É É sempre Ridícula E o sindicato Não aceita Não Na pior das hipóteses André A gente Na verdade A gente Não Concorda Com esse 1.69 Certo? O trabalhador Não merece Só isso Né É No mínimo A gente Teria que Estar Pensando Aí Para Que É Vamos dizer Que Para começar A conversar Que seja Do INPC Pra cima Né Aí Sim Aí Demonstrava Pelo menos Uma boa vontade Pra Pra Evoluir Né Agora Fica Tem Que Você falou Do nosso Amigo Agnaldo Aí Que Que Mora Que Tá lá Em Araraquara Tá lá Pra aqueles Fundão E tantos Outros Né Que mora Mais Pra Distante Né Se desloca De uma De uma Distância Dessa Para ir Até São Paulo Chega lá O cara Oferece Numa infração De 1.69 O cara Oferece 1.3 1.5 Sabe Então E aí Vai Uma reunião Primeira reunião Segunda Terceira E parece Que A gente Não percebe Lá Essas Boa vontade Da parte Do patronal Né E eu Volto a dizer Né O trabalhador Dessas categorias Que Tem Bastante Empresas Em Nimeira Usina Tem uma Só Mas Empresa De Iracemápolis Que É O Zino Iracema Grupo São Martinho Mas Empresa De Suco Tem a Dôler Doces E Conservas Tem a Genomoto Muitos Não são Muitas Empresas Mas Grandes Empresas E Muitos Trabalhadores Novamente A gente Parece Repetitivo Mas A gente É obrigado A falar Que Mais uma Vez Que o Trabalhador Com Pressa Come Cru Por Que A proposta Está na mesa A proposta Do patronal Está na mesa Se for Para pegar Se for Para pegar Agora O Moreira Falou aqui A sua Convenção Coletiva Que você Deve Conhecer Eu acredito Que você Conheça Tem um Adicional Noturno Diferente Da legislação Que é de 20% Um pouquinho A mais Eles querem Tirar Isso Eu não sei Se todas As categorias Cada uma É uma Coisa É Existe Algumas Diferenças Umas É 30% Outras 35% Está sempre Dessas categorias Todas Tem o adicional Noturno Maior Que 20% Sim Isso aí Para quem Trabalha de noite Dá um peso Do caramba Nos salários De reduzir De reduzir Para poder Se adequar Ao que está Lá No mínimo Sim Entendeu E é importante Que os caros Amigos Trabalhadores Os nossos Colegas Que estão Nas empresas A gente A gente Sabe Da importância De grandes Empresas Nós temos Podemos citar O Zinira Sema Podemos citar A Nestlé Podemos citar A Ginomoto A gente sabe Da importância Dessas empresas Lógico Que sabemos Sim Né Agora É bom Que o trabalhador Sempre fique Atento De que Qualquer Uma dessas Empresas Né Se não tiver A presença Firme Do sindicato Se não tiver O apoio firme Do trabalhador Para estar dando Para estar ouvindo A mensagem Que os seus Dirigentes Seus representantes Estão falando Pedindo para Que eles Acredite Nos seus Representantes Meu amigo A convenção Coletiva O acordo Coletivo Ele é um Documento Fundamental Né Se O trabalhador De repente Ele achar Que o governo É bonzinho Falou Não Agora Nós 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 pagamos Contribuímos Se nós quisermos Agora É opcional Meu amigo O patrão Ele não vai pensar Duas vezes Para poder ir tirando Um convênio médico Que você tem Ou Mesmo que manter Vai manter Esse convênio Em uma condição Absurda Que o trabalhador Vai pagar O olho da cara Como diz Então Atenção Colegas Atenção Trabalhadores Não vai nessa Não Acredita De que o teu Sindicato Ele sempre Quer fazer O melhor Né Porque Muitas vezes Tem aí a questão Do tempo Puxa Por que que está Enrolando Por que que está Demorando Tal Pô Se o sindicato Isse Para uma mesa De negociação E chegasse lá Diante da oferta Diante do que o patrão Apresenta Ele fechava Já de primeira Só que O que que acontece O que que aconteceria Era tirando As conquistas Que já existem Tirando Reduzindo Mudando Um convênio médico Que você paga Um valor razoável Para um valor Absurdo E tirando Reduzindo o poder Do salário Do trabalhador Então é importante O trabalhador Entender E infelizmente Essa demora Faz parte Mas se Fosse rápido Mas da forma Que o patrão quer O trabalhador Estaria enrolado José Ressaltando aqui Agora há pouco Que você comentou Que eles Comentam Abaixo do INPC Isso pela Presença do sindicato Se não houvesse A presença do sindicato Na negociação Nem isso Seria colocado Em pauta E o trabalhador Tem que estar Atento a isso E quando você fala Os sindicatos Estão sempre Defendendo O trabalhador O trabalhador Pode até duvidar Eu acho Eu acho Que é saudável Que ele duvide Do sindicato Mas ligue Na entidade Ligue na entidade E acompanhe No caso do sindicato Da alimentação No caso do sindicato Da construção civil Também Tem sites De informações Tem facebook Tem o programa Tem o programa Com certeza O trabalhador Acompanha O desenrolar Dos fatos Pra não ficar Aí com conversa Porque O cara tem Ah, o sindicato Será que ele tá fazendo O bem ou o mal Pra mim Eu vou lá no boteco Perguntar Pro Joca Ou Perguntar Pro Zezinho E lá a gente vai Ficar tramando Tramando É, mas aquele Zé Moreira Não sei Nunca me deu Bom dia Não sei o que Mas conversa Fiada Rapaz O que eu já ouvi De conversa mole Aqui É Quando a gente Abre o facebook Pro povo Né 99,9% Do povo É consciente Mas tem aquele Né Aquele pequeno grupinho Que vem E fala Cada uma Vai lá Liga no sindicato 34418524 Pergunta como é Que tá lá Estial.com.br Facebook Do Estial 34043322 O CITSECOM Vai lá No CITSECOM.com.br Acesse o facebook Acompanhe A Constituição Civil O dia da Constituição Civil É amanhã Aqui É quinta-feira No programa Sindicato da Alimentação O dia é hoje Acompanhe as informações Não fica aí Com conversa mole Não deixa O puxa saco O cagapau Do patrão Ficar te Jogando açúcar Jogando veneno No seu ouvido Não Você vai Tá indo Pra um caminho errado De repente Prejudicando uma entidade Que quer te ajudar Né André Tem uma observação Muito legal De as vezes A gente parar E analisar É Já conversamos Aqui em outro momento Que a nossa democracia Ela é jovem ainda Aliás Muito jovem É Cerca de 30 e poucos anos Aí No máximo Que o país É um país democrático Né Presidencialista Republicano E Acho que as pessoas De uma certa forma E isso é natural Se acostumaram Com as conquistas Que os sindicatos Conseguiram Desde os tempos Do regime militar Desde os tempos Da ditadura Achando que isso é garantido Por lei E não é Exatamente As pessoas precisam entender Um pouquinho Sobre convenção coletiva Né O nome já fala É uma convenção Coletiva Né De Ideias de um setor Puta que pariu E Compre e coloquei E esse Esse Essas conquistas Que aconteceram Aos anos Né De luta Ela passou Né Do regime militar Entramos na Na democracia E aí Eu acho que as pessoas Assim Acostumou Né Com aqueles benefícios Que foram conquistados E um dado momento Se achou Que nunca se perderia Isso E infelizmente A males que vem Para o bem E eu acho que Essa reforma Trabalhista É Colocou esse Despertar Novamente Nas pessoas Né Em analisarem Por que Vimos A dificuldade Que é Para que o patronal Ele faça Qualquer repasse Justo Ao trabalhador Anualmente Então Sem a presença Do sindicato Dos dirigentes Né Numa mesa De negociação Fica muito Difícil Para que a Categoria As classes Trabalhistas Elas evoluam Nós estamos com um Pequeno problema Técnico aqui Mas já será Resolvido Enquanto isso Deixa eu mandar Um abraço Olha o comentário Do Aguinaldo de Almeida Nosso companheiro Que está acompanhando Aqui o programa Todo Os patrões Estão se aproveitando Da situação É isso mesmo Aguinaldo Deixa eu mandar Um abraço Para Ivanete E Gino Para o Fabiano Olha o Fabiano Burger Hoje você demorou Fabiano Agora você está aqui Boa tarde Boa tarde pessoal Moreira Pediria Cuidado com o microfone Com os comentários Olha só O João Messias O João Messias Manda Moreira Um assunto Que é E não é salário Olha só Eu faço uma pergunta Para o amigo E conhecedor Da classe Mais sofrida Ele apresenta Na verdade Um dado O Claudio Falou de história Da democracia Dizendo que Em 1994 O botijão De gás Custava 3 reais E 50 centavos Dados Do João Messias Aqui Olha só Olha só O que O que O que é uma realidade Que muda O quanto É importante Aí eu destaco Nesse caso A importância Do reajuste salarial E se não é o sindicato Para meter a cara Com o patrão Meter a cara Com o patrão Quando é que isso Seria Equacionado De fazer um serviço De utilidade Pública Deu um rolo A policlínica O postão Essa semana Foi furtada Foi alvo de furto A energia O sistema de energia No local Prefeitura enviando Uma nota Foi ocorrer Ocorreu um furto Da fiação Ontem à noite Mas o serviço Foi retomado Logo no início Da manhã Desta quarta-feira Hoje A partir das nove e meia A energia Foi restabelecida No local Olha só Teve Teve outra confusão Na policlínica No início da semana Foi Acho que segunda-feira E até mais Porque Que a fiação Foi Foi furtada Mas A gente A prefeitura Mandando aqui Um aviso De que está Tudo Normalizado Lá No postão Você precisa utilizar Ali Em razão do ocorrido Aproximadamente 120 exames E 140 Consultas Precisaram ser Suspensos No entanto A Secretaria de Saúde Ressalta Que todos os procedimentos Já estão sendo Reagendados Para a próxima Semana E o atendimento Está restabelecido Bom Aproveitar o gancho aqui André Antes de acabar o programa Vamos falar da questão Do centro comunitário Do CECAP Que a gente conversou antes Muito legal mesmo Todo mundo Todo mundo já Do centro comunitário Do centro comunitário Que tem os amigos Que tradicionalmente Aos domingos Realiza os rachão Da manhã E aconteceu que Diante de muitas conversas Bate-papo Vontades de melhorar o local O pessoal acabou Se conscientizando Se unindo E numa oportunidade Recente Que teve A final da Copa Na CECAP Tivemos lá A presença Lá do prefeito Mário Botion E foi feito Um pedido nosso Lá Para nos ajudar A Fazer melhorias Nessa área Que fica ali No CECAP CECAP 1 E O Mário chegou Fez uma proposta A prefeitura Fez uma proposta De estar cedendo Os materiais E A gente Ficava Com a mão de obra A princípio Parecia até uma coisa Assim Mas a prefeitura Pode fazer Deve fazer Tem recurso Para isso Mas a verdade É que Foi muito legal Como o pessoal Ali A população Abraçou a ideia E realmente Todo mundo Ali que participa Está se ajudando Ali Então Já Há dois domingos Atrás Começamos lá O pessoal Foi lá Fez os buracos Colocaram os postinhos Concretou Já pintou Né Agora Para esse próximo Final de semana Vai ser feito A colocação Do alambrado Ao redor do campo Vai ser Ressoldado A estrutura Por trás do gol Né Aumentando Colocando alambrado Com 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 Materiais Que foram cedidos Pela prefeitura Então É uma coisa Muito legal Muito bacana Que eu acho Que a comunidade Ali do bairro Secap Deixa até de exemplo Para os demais Bairros aí É É complicado A gente falar Sobre unanimidade Dentro da política Né A gente sabe Que o nosso prefeito Ele tem Tem seus críticos Tem aqueles que gostam Né Mas dessa vez Aqui eu quero Deixar o meu Obrigado A prefeitura Por ter atendido O pessoal Ali do bairro Foi uma iniciativa Muito bacana Mesmo Que eu espero Que continue Servindo aí De exemplo Para outros Bairros E é muito legal O pessoal Se mobilizar Em torno disso Aí André Porque Tira a pessoa Da zona do conforto Né A gente mesmo Que é de sindicato A gente Fala muito De mobilização Nosso companheiro José aqui Ele sabe muito bem O quanto é difícil Mobilizar as pessoas Né Às vezes Sendo para benefício Dele próprio Né A gente costuma Não ter retorno Né Não ter interesse E muitas vezes Como ele disse aqui Ah por que que tá demorando A negociação Por que que não sai E justamente A pessoa Ela 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 não se compromete A participar Então fica Por fora Das coisas Que tá acontecendo Então isso é um exemplo Também Que tá acontecendo Ali no bairro Secap Né O pessoal Tá mobilizando Em torno De um benefício Para o próprio bairro Para o próprio cidadão Para os seus próprios Filhos ali Então fica aqui Minha nota De agradecimento A prefeitura Por estar dando Essa contribuição Aí pra nós Legal Legal né Não é Zé Moreira E aí Certeza né Então é isso É muito importante Realmente Né Essa Essa consideração Aí né O apoio Né Do 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 prefeito Ou seja Qual for O órgão envolvido Né O trabalho social É um trabalho Muito importante Né Em meio a tempos Tão nebuloso Que a gente Estamos vivendo Né Então quando você Se dedica A fazer um trabalho Social Visando a A oferecer Essas Oportunidades Né De Diversão Né Esporte Prática de esporte Lazer Né Isso é de fundamental importância Ah Um detalhe Viu Ao fundo desse campo Lá no CECAP Infelizmente É um lugar degradado Por usuários de droga E Apenas duas semanas De mobilização Ali Já começou A mudar o cenário Isso que eu ia falar Né Quando a comunidade Abraça Uma Um espaço público Né Esse tipo de São doentes Né São viciados Mas não é bom A presença A proximidade Dessas pessoas Ali da Da comunidade De uma forma Ou de outra André Isso acaba Contagiando Eles também Às vezes tem pessoas Que não estão Ali naquela vida Porque queria Né São N fatores E de repente Vendo ali O cara Ali Tá um ali Trabalhando Puxando a enxada Carregando uma lata Coisa e tal De repente Pode dar um despertar Na mente dele Falar O que eu tô fazendo Aqui Né Drogar Usuários de drogas E vândalos Também Né Acho que O nego Exatamente Pichar ali Vai pensar duas vezes Não são iguais Mas são parecidos Viu Às vezes Um cara Uma coisa puxa Outra coisa Né Mas tem diferença Normalmente Normalmente o vândalo Ele tem percepção Do que ele tá fazendo Né Às vezes faz Muitas vezes Fazem por maldade Por Por querer destruir Memo Um patrimônio Um bem Mas assim Quando vê Que foram as próprias Pessoas ali do bairro Talvez até amigos Que fez A pessoa reflete Sim E o Secap Que se cuide Né Claudio Porque o O Azi Ouro É o seu Tem um novo comandante Lá Claudio Vieira E aí Graças a Deus Eu gosto muito de esporte Esse início de ano Recebi o convite Dos meus amigos Inclusive quero mandar Um abraço Para toda a diretoria Do Azi Ouro O Zezinho Mandar um abraço Para o nosso técnico O Duda O Eurico O Lucas O Lipe O Kleber O pessoal ali O Thiago Que fazem parte da diretoria Muito obrigado pelo convite E nós vamos estar aí Depois de nove anos O Azi Ouro Que é um dos times Mais tradicional de Limeira Foi fundado em 1981 Ali no bairro Secap Passou pela mão do Reis Que teve inúmeros títulos Na cidade Muitas conquistas E agora vou estar chegando Para somar também Com o pessoal E recolocar O Azi Ouro No lugar que nunca Deveria ter saído Porque é um grande time Que representa ali o bairro Beleza Aproveito para Agradecer pela sua presença Cláudio Quebrou um galhão meu aqui O dia dele vir É amanhã Nós tivemos um convidado Que não pôde vir hoje Para compor junto Com a alimentação E acabou vindo hoje Mas já deu o seu recado Valeu Valeu pela presença Valeu É isso aí O STL Está todos unidos aí É sempre um prazer Estar aqui com os amigos Da alimentação Mandar um abraço Para o Arthur Bueno Filho E para o Arthur Bueno Pai Grandes referências Para mim Admiro muito eles E um abraço Para o nosso amigo Gustão Que sempre está na sintonia A dona Cida Ao Gerson Que está lá na portaria Lá no clube Lá acompanhando O nosso programa aqui Ao nosso presidente Rangel E a toda a diretoria Do Cid Secom E aos ouvintes Valeu A gente nem falou Dos jogos da Copa Na verdade A OSTL respondeu A uma A uma pergunta Do jornal Tribuna de Limeira A ideia da OSTL É orientar José Moreira As empresas Como o Sindicato Da Alimentação Está fazendo Que as empresas Liberem os trabalhadores Nos horários de jogo Sem ficar exigindo Compensação Brasil inteiro Para na Copa do Mundo Não é possível Que o O empregador Não tenha Não tenha sensibilidade Para isso ele vai ter Ele vai ter É lógico que vai ter Mas A OSTL Está reforçando Esse pedido Para as empresas Liberem Libera a galera Para torcer Pelo Brasil Nesta Copa do Mundo Não é isso? Com certeza É muito importante Muito importante Ter esse Bom senso Da parte Dos empresários Uma vez Que São poucos São poucos jogos Vamos falar assim Principalmente Os jogos Da seleção brasileira Que Por mais Como já foi falado Aqui Não existe toda aquela Motivação Mas é sempre Importante Eu até ia dizer Assim Que eu acho Que essa Preocupação É mais com a Primeira fase Porque passou O cara Libera Na marra Aí é mais Meu patrão Fica lá Então é importante Isso daí Beleza Valeu Obrigado pela presença Hoje é o dia Da alimentação Aqui No programa A Hora do Trabalhador E E aí Vamos Teve Nós estamos Com um problema Técnico Aqui A gente vai Conduzindo Vamos Continuando o programa Aqui É isso Que eu estou Entendendo Tá uma Conferência Tá uma conferência Ali na Sala De edição Então a gente Continua Aqui O programa Hora do Trabalhador Eu mando um abraço Para Fabiana Neves Nesse finalzinho De programa Um abraço Para Maria Rosa Um abraço Para a galera Que acompanha A gente Aqui Já me despedi De De Todo mundo Aqui Mas se é Para a gente Permanecer É isso É isso César Roberto Massaro Filha Continua Aqui Continuamos Com o programa Aqui Vamos falar Então dos jogos Da Copa Né Essa Copa Tá precisando Dessa força Né Cláudio Espera um pouco É André É lamentável Que assim O futebol Ele tem se transformado Num algo Muito comercial Né Mundialmente Né Você vê aí Que tivemos aí Uma negociação Recente Aí do Do jogador Volante Da seleção O Fred Né Fred se não me engano Negociação Astronômica Aí E a Copa do Mundo Não é diferente Né Eu acho Que o que esfriou Um pouco Né Essa Essa coisa Do brasileiro Pela Copa do Mundo Foi que a gente Tem visto aí Recentemente Aqui em 2014 Né Eu Presenciei aí Que ainda Há obras Que não terminaram Já estamos em outra Copa E não terminaram Mas como diz aí O conselho Da USTL Aos empregadores Né Para que libere Porque É tradição É tradição É um bom sentimento Né Valeu Cláudio Valeu Zé Moreira A gente volta amanhã Com mais um programa A Hora do Trabalhador Tchau gente A Hora do Trabalhador